O aquecedor, todo aquecedor que tem essa função, não todo aquecedor, ele tem a entrada, vamos pegar o aquecedor, vamos desenhar o aquecedor aqui, ele tem a entrada da água serpentina aqui, beleza, e a descida da água quente. Ele tem um sensor aqui e um sensor aqui, não estou falando bobagem, então vamos imaginar que você colocou aqui no painel, 45, vai, não é nada de absurdo, uma temperatura normal, 42 e 45, melhor ainda, vai ficar mais fácil de luz caindo do que eu quero fazer vocês entenderam. O que que o aquecedor faz? Todo aquecedor que tem recirculação, tem um sensor na entrada, recirculação não, que tem essa condição de uso, tem um sensor na entrada e um sensor na saída. O que que acontece se a água entrar nele a 42? Perfeito. Se ela entrar a 41? Não. Se ela entrar a 40? O que que acontece? Liga ou não liga? Tem que ligar. Vamos ligar? Não. Não. É diferente, não tem diferença. Vamos pegar o modelo RINAI 2402 PEC 1, por exemplo. Existe uma diferença de 7 graus de delta. Aí, a gente deixa aqui 42 no painel. Aí o cara entra bem nele formoso pra tomar um banho, e a água do boiler tá... 44. É uma bomba pressurizadora na saída do boiler. É, vamos, vamos, vamos. Vamos colocar aqui. Na verdade, vamos chegar nessa condição também. O que que acontece? O cliente, quando ele compra um sistema de boiler, ele não quer a sua economia. É, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu falei que também quer conforto. É, é. Ele quer, de certa forma, conforto e economia. Ele começa pela economia, mas, enfim, ele quer conforto. Exatamente. Ele só não admite, muitas das vezes. É, então, vamos lá. O cara tá tomando um banho... Cara, eu... Tá frio aqui, mas não tá tanto. A outra vez que eu vim, tava 2 graus, 4 graus, né, centavos. É... Agora, você imagina, você tomando um banho, que você inicia o banho a 44, que é a temperatura que tá no boiler, vai passar pelo accedor, não vai ligar, né, e só vai tomando teu banho bem velho e formoso. 4, 5 minutos de banho, porque você tem a... O bicho falando é que cai gostosa, né, mas é 40 minutos por minuto. 8 minutos. Ah, entendi. Mas vamos dizer que a água tá 44, vai acender aquela chaminha migué, ele vai consumir 1,80 quilos. Beleza. Em 8 minutos. Um reservatório de 400 litros dá pra 4 pessoas tomarem banho, sem que o apoio ligue novamente. Com 8 minutos, eu consigo aquecer todo o volume do boiler que todas as pessoas da casa conseguem tomar banho, umas 4 pessoas. Um aquecedor voltando pro boiler. Voltando pro boiler. Aí, vamos imaginar que cada banho desses 4, dentro desses 4, porque isso aqui é tudo média, tá? É... Seja um banho de 10 minutos. Aí, vamos pegar as mesmas 4 pessoas que fazem uso dessa água aqui, e vamos somar 10 minutos banho de cada um. Quanto tempo aquecedor vai ficar ligado? Qual o termo é o mesmo problema? Mas... Se tiver nublado o dia inteiro, não vai estar ligando o dia inteiro, o sistema pode chegar no lembrador? Não. Por quê? O termostato que a gente usa trabalha com 4 eventos. Aqui, por exemplo, vai de encontro com a rotina da casa do cliente. De manhã, o cara... Eu... Não saio de casa sem tomar banho. Eu não saio do quarto sem tomar banho. Eu vou... Domingo, eu não vou sair pra lugar nenhum. A primeira coisa que eu faço é ir levantar e ir pro chuveiro. Escovo meu dente no banheiro. Tomando banho. Então, das 8h até as 9h da manhã. Todos os dias, eu vou consumir água quente nesse horário. À tarde, meu filho chega da escola. Minha filha chega mais tarde da outra escola. Minha esposa chega junto com a minha filha. Eu chego às 18h. Então, eu chego e vou direto pro chuveiro. Mas a minha esposa tem dia que chega às 18h. Meu filho tem dia que chega às 19h. Então, vamos colocar aqui das 18h até às 20h. Pra poder aquecer a água. Qual é a premissa do solar? A água ficar paradinha aqui dentro do boiler. Fazendo a troca térmica com o coletor ao longo do dia. Pra que, no final, eu faça consumo dessa água quente nesses horários. Se precisar, complementando a temperatura. Essa é a premissa do solar. Você quer usar a água pra esquentar o dia inteiro? Talvez o solar não seja o melhor seio econômico que você vai ter. Tipo hospital. Esses dias eu fui fazer um orçamento no local Marcelo de Champonhara. Ele falou assim, Fabrício, eu estou gastando muito gás. E faz um orçamento solar aí. Daí eu fiz uma continha matemática de padeira. Falei, cara, você vai gastar quase 170 pau. Não vou te vender. E o cara, um engenheiro lá do hospital. Ele falou assim, cara, você está louco? Você não quer vender? Eu falei, eu quero. Mas eu não vou te enganar. Porque você não vai conseguir ter o CV econômico. Você vai gastar 170 pau comigo. Daqui um mês você vai ligar pra mim e falar, Fabrício, ó. Eu gastava 13 pau de gás e agora eu estou gastando 12.900. Só que eu gastei 170. Eu quero o retorno desse investimento. E ele não vai ter. É legal. É legal essa transparência aí. Porque o retorno do solar é esse. Se você tem, por exemplo, rotina de consumo. Que nem a gente foi de manhã ontem no pessoal que tem ordem. Eles têm rotina. A ordem são em dois ou três horários ao longo do dia. É bom pôr solar? É bom? Onde não tem rotina tem que analisar. Onde não tem rotina tem que analisar. Ou se o cliente for tendencioso e querer colocar de fato. Você tem que expor essas condições. Mas eu abordo todas as informações possíveis pra que ele tenha esse entendimento. Que o conceito do sistema pra ele ter um uso de uma forma mais adequada que traga mais conforto. Inclusive mais economia. Porque a gente viu aqui, ó. 8 minutos contra 40 minutos. Que é matemática, né? Agora vamos entrar no médico lá. Mas é 180, é 1.80 quilos ou é 2.43? Não importa. A matemática é assim. É 40 minutos contra 8 minutos no mesmo delta. Temperatura simulando a mesma situação.